Fala galera, porque a gente vai rodar o colapso e hoje a gente vai entrar suba Do que? E? Só bicicleta gente, não tem telhado não tá? Vamos lá! E aí filhão? Tá chovendo aí? Tá! Tá começando! Vambora, lá no meio! Vamo lá! Bora pai, vamo pai! Oi! Fala cheata. Alfa! Tchau, tchau, tchau.